Ó, 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 tem uma armação ali na esquina ali, uma prostituta armando que não parece ser prostituta. Tá meio estranho aquela situação ali, né? Rua Moreira Salles com Isaac Ferreira da Cruz. Vamos observar o que que lá, ela tá abordando os clientes, mas ao mesmo tempo ela tá falando com o que tá deitado ali do lado ali, como se fosse mendigo, deve ser o cara que tá cuidando dela. Ó, chegou um lá, beijou ela, saiu. Ó. Tá atrás do póster lá. Ó, bom, eu dou mais uns dois. Ó, o cara voltou. Ó. Ó, o cara vai terículo. Ó. 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 Obrigado.